A partir de hoje, a vacina contra a covid-19 volta a ser disponibilizada em 108 unidades de saúde de Curitiba. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon, que tem as informações pra gente, né, Bia? Boa noite. Boa noite, Gizá. Boa noite pra todo mundo. Gizá, é isso mesmo. A vacina da covid-19 de volta a 108 unidades de vacinação daqui de Curitiba. Ao todo, são cerca de 12 mil doses disponíveis aqui na cidade e podem ser imunizadas as crianças de 6 meses a 4 anos, também as crianças entre 5 anos a 17 anos, portanto, as crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que fazem parte do grupo prioritário e, por fim, os adultos com 18 anos ou mais também podem ser imunizados. Por conta do desabastecimento, a vacinação estava suspensa na cidade desde o dia 17 de julho para crianças e adolescentes do grupo prioritário e desde o dia 16 de outubro para os adultos. Portanto, muitas mães e pais que estavam esperando, aguardando pela vacina contra a covid-19 já podem levar seus filhos para se vacinar, pais que estavam aguardando aí desde o dia 17 de julho. A gente reforça, né, que em 2024, até agora, o mês de outubro, Curitiba já registrou 32 mil casos de covid-19 e 74 óbitos em decorrência da doença. No ano passado, foram 38 mil casos e 186 óbitos. Por isso, às vezes, algumas pessoas tendem a achar que a doença passou, que a covid já é coisa do passado, mas não é bem assim, os números estão aí para provar isso, que infelizmente a doença continua fazendo suas vítimas. Por isso, é importante reforçar a sua imunização. Imunização, portanto, disponível nas 108 unidades de saúde de Curitiba, com exceção da unidade Ouvidor Pardinho, que ela apenas não vacina as crianças. Vacina aí o público adulto, mas não vacina as crianças. Todas as outras unidades de saúde daqui da cidade vacina todos os públicos. E para quem quiser conferir os endereços dos postinhos de saúde e também os horários em que está disponível essa vacinação, é só entrar no site Imuniza Já Curitiba. Momento importante, então, do pessoal daqui da cidade reforçar a vacinação contra a covid, não é mesmo, Gizá? Com certeza. Sempre bom estar com a vacina em dia, né, Bia? Obrigada pelas informações.